MÚSICA 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 Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vlog de produção Desse modelo que tá chiquíssimo Gente, é a coisa mais linda, luxuosíssimo Eu tô apaixonada Olha o vlog de produção Desse jogo de suplá 4 peças, luxuoso Eu fiz aí nas cores natalinas, tá? Mas você pode tá fazendo aí de outras cores O nome desse joguinho de suplá é o suplá distinto E quando vocês estiverem assistindo esse vlog Já vai ter saído a videoaula Eu já gravei Vai ter saído a videoaula no meu canal Que é o mesmo nome do tapete distinto Com o mesmo bico Gente, ficou a coisa mais encantadora, mais chique, mais linda da vida Eu amei o resultado Foi a primeira vez que eu trabalhei com esse fio aqui Que é o Encanto da Círculo Olha que coisa linda que ele ficou Eu amei o resultado Ficou muito luxuoso Gente, sabe o que é luxuoso? Luxuoso mesmo Olha só o destaque que esse fio dá em qualquer peça, né? Eu ainda não defini ainda o valor, tá, gente? Sinceramente, eu ainda não defini o valor Porque eu ainda vou fazer o cálculo Mas eu vou dar pra vocês uma sugestão de preço nesse vídeo Vou passar peso, medidas e o valor sugestivo Passar peso, medidas e esse valor sugestivo de venda, tá? Mas eu ainda não defini Porque eu quero medir, pesar mais certinho E ainda quero fazer o cálculo Eu vou estar medindo e pesando junto com vocês Mas o cálculo por conta do fio Que eu vou falar pra vocês também Quanto eu paguei aqui na minha cidade Nesse fio Encanto aqui, tá bom? Então, fica até o final Eu espero que vocês venham estar se inspirando Se motivando E gostando desse conteúdo Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Que é crochê De passo a passo De vlog Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações, tá? Pra assim você não perder toda vez O YouTube te notificar Das lindezas e novidades que eu trago por aqui Gente, eu não vou me demorar muito Mas eu resolvi gravar esse vlog Hoje com vocês Porque é feriado Então, eu aproveitei Pra trazer, gravar vídeo de dicas E vlog junto com vocês Mas eu tô ansiosa Pra trazer outras pecinhas também nesse fio Então, vem muita coisa linda Gente, eu quero mostrar pra vocês Esse jogo completo, abertinho E vou deixar depois as fotos lá no meu Instagram O link está na descrição do vídeo Hoje eu falei muito Tô com a garganta doendo Gente, esse fio Encanto aqui Na minha cidade Eu comprei dois Eu comprei esse que é mais grosso Tá? Que ele tem R$777,00 O tex dele Esse é a cor ouro Encanto da Círculo Ó Contém 128 metros apenas Vem bem pouco Esse aqui eu comprei por R$19,00 Tá? E o outro também R$19,00 Eu comprei esse fio Encanto Aqui na minha cidade Então Eu pesei Com desconto do cone E com esse negocinho aqui Tem só 85 gramas Como eu fiz com picô Aí Gastei um pouco Tá, gente? Então, assim Quem vai fazer esses detalhes com picô Precisa calcular o valor Que pagou no fio Encanto Incluído junto aqui Da peça do suplá Mas como é um suplá Para o Natal, né? Que eu já fiz antecipado Para o Natal Então, eu vou pensar bem Pra colocar o valor certinho De acordo com o que eu paguei Também no fio Encanto Pra não sair em prejuízo Eu trabalhei com barbante Normal 85% algodão Barbante número 6 O verde E o vermelho Olha que cores maravilhosas Esse vermelho tá bem vivo E o verde também Usei sobrinhas pra fazer O jogo é econômico O modelo é muito econômico Se você for usar Fio de polipropileno Que é a linha de seda Pra substituir Também vai dar muito certo Vai ficar mais econômico Tá? Porque aí com a linha de seda Vem mais E você consegue fazer mais Detalhes nesse acabamento Só que esse fio aqui Não tem igual Ele é mais grosso Mais brilhoso Gente Fica muito mais chique, né? Vamos combinar Mas Tem essa opção aí Fica lindíssimo também Mas com esse aqui Ele fica mais brilhoso Eu percebi Porque eu nunca tinha usado Foi a primeira vez Que eu usei Eu acho que pelo fio Ser viscose, né? Não é Polipropileno Aí acaba que dá Um destaque maior Eu vou pesar o primeiro Supply Depois os outros Aqui junto com vocês Gente Outra coisa Que eu quero falar pra vocês Que eu fiz o arremate Desses fios Com essa cola aqui Que é a cola de silicone líquida Fica a dica aí pra vocês, tá? Tem essas duas Versão aqui, ó Essa aqui foi a mais antiga Que eu comprei E essa aqui é a mais nova, tá? Cola de silicone líquida Eu uso elas Pra tá fazendo O arremate O acabamento Nos meus suplá Cada suplazinho desse Ficou pesando apenas 74 gramas Eles são muito econômicos Mas o detalhe do fio Do fio encanto É que dá valorização na peça Deixa a peça mais elegante Mais chique É E também tem que ver Que o que a pessoa Gastou aqui Nesse fio encanto Em cada pecinha dessa Pra calcular, tá? O meu joguinho Com quatro peças Ficou pesando 296 gramas Apenas Então, menos de 300 gramas Ele ficou Muito, muito, muito Econômico Olha Gente, mas olha Que coisa mais perfeita Mais maravilhosa Eu abri aqui os quatro Pra vocês verem O tanto que eles Ficaram lindos, gente E o tanto que esse fio Encanto realça Qualquer peça Olha Nossa, cara É muito chique Um negócio desse Eu tô assim Babando aqui Me contem aí O que vocês acharam Desse modelo Ainda mais com esse fio Olha o bico Esse bico Ele é maravilhoso, né, gente Simplesmente maravilhoso E aí, esse suplá Eu fiz ele nesse tamanho Pequeno Mas você pode fazer ele maior Porque aqui na minha região Eu vendo assim Dá certo pra mim Então, eu faço o que dá certo pra mim E vocês aí Fazem o que dá certo Para vocês, né No meu caso aqui Dá certo Eu tô fazendo desse tamanho Porque O pessoal Usa pratos pequenos Mas caso a pessoa Querem no grande Por encomenda Eu também faço Porém, eu fiz nesse tamanho aqui Porque é pronta entrega Mas olha Eu tô encantada Eu achei ele muito Muito chique Muito lindo Ele realça muito Qualquer peça Mas esse modelo aqui Ele combinou demais, gente Combinou demais Eu amei o resultado Suplá distinto E esse aqui especial Edição especial para o Natal, né Nas cores natalinas O vermelho E o verde Eu fiz a base com o vermelho Porque aí você pode fazer as bases E depois tá só passando o verde Com o dourado Que fica a coisa mais luxuosa da vida Gente, maravilhoso Eu vou tá medindo aqui E passar pra vocês os centímetros O meu suplá Ele mede 28 centímetros de diâmetro, tá Ele é um suplá pequeno De acordo com a minha região Com a minha cidade Eu fiz ele com menos de 30 centímetros Para aqueles pratos simples Transparente Quem conhece sabe Aqui no Nordeste O pessoal usa muito esses pratos A grande maioria Usa só deles E aí o que acontece Fica perfeito esse suplá Pra um prato daquele Porque é um prato simples Agora pra quem tem um prato grande De porcelanato Essas coisas e tal Aí, gente Aí tem que ser maior, né Mas se a pessoa usa um prato simples Como esse que eu tô falando aí pra vocês Que aqui no Nordeste No interior é comum Aí dá super certo E aí eu faço de acordo com a minha região E ficou a coisa mais linda E ficou maravilhoso Eu amei, amei, amei Olha, gente Que lindo que ficou Então, ele tem 74 gramas E mede 28 centímetros Econômico Fácil de fazer E fica lindíssimo Valor sugestivo de venda dessa peça Sem o fio Encanto Eu vendo a 10 reais Eu vendia, né Porque eu falei pra vocês Que eu ia fazer uma alteração Nos meus suplá Na verdade Eu ia fazer uma alteração Nas minhas peças em geral Que eu até falei Num vídeo anterior Que eu ia vender Os meus tapetes a 35 Porque quando o cliente Pedisse desconto Eu já fazia por 30 E o suplá É de 10 Eu vou fazer por 12 O suplá normal Isso aqui Sem o fio Encanto Estou pensando Como tem o fio Encanto E é uma edição para Natal Eu ainda não decidi Mas eu sugiro O valor sugestivo de venda De 15 a 20 reais Esse modelo Se for com o fio Encanto Tá Sem o fio Encanto De 12 a 15 reais Dá pra vender tranquilamente Porque ele é pequeno Mas tem pessoas Que vai vender aí Por 20 reais Mesmo nesse tamanho Porque isso depende muito De região para região, né Depende muito De região para região De pessoa para pessoa E aqui eu tô falando O valor aqui Pela minha região Então eu tenho que pensar Que o suplá normal Sem o fio Encanto Nesse tamanho Eu vendo a 12 reais Já com a atualização Do preço, tá Que antes era 10 Aí eu mudei pra 12 E com o fio Encanto Eu ainda vou ter que ver Outro valor Pra colocar ele Porque eu tenho que incluir Esse fio Mas eu acho que vale Super a pena E é aquilo que eu falei Até numa live Num vídeo aqui no canal A gente precisa se arriscar Fazer coisas novas Testar coisas novas E procurar trazer novidades Para os nossos clientes Aqui é uma novidade É modelo natalino Modelo novo Com esse bico Encantador Rico em detalhes Ficou a coisa mais linda E nessas cores aí Para o Natal Vai ficar ótimo Então gente É isso Esse foi o vídeo De hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Quem não conferiu E não fez esse modelinho Aproveita Vai lá fazer O link Tá na descrição Do vídeo Do passo a passo Isso eu não deixo Na descrição É só você colocar Suplá Distinto em crochê Lindaura crochê Você vai encontrar Porque com o nome É muito mais fácil Tá gente Com o nome Você só vai colocar O nome Suplá Esse é distinto Gente Suplá É distinto mesmo Se eu não me engano Eu coloco tanto nome Que eu acabo esquecendo Mas eu acredito Que é distinto mesmo O nome do suplá Tá bom Então é isso Esse é o valor também Sugestivo de venda Espero muito Que vocês consigam Fazer o de vocês Que vocês consigam vender Vou deixar na descrição Do vídeo As informações E é isso Tá gente Fiquem todos com Deus Aguardem as lindezas Que vão vir Tem muita produção Maravilhosa Que eu tô fazendo Por aqui Tem modelinho novo Tem flor nova Porta pano de prato Modelo novo Porque eu ainda Não tive tempo De gravar pra vocês Mas vai sair Tem muito Passo a passo Pra mim gravar Pra vocês Tá Beijo Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos